Hora do recado do telespectador, no WhatsApp 99111443, embora pra onde o Jairão falou ali? Hã? Ah, pro WhatsApp, aí sim. Jairão, é? Você me assustou, Jairão, achei que era pra ir embora. Ei, Jairão, você me deu um susto com o meio de jornal? Ué, eu achei que você era pra gente ir direto hoje. Ué, o que eu tô fazendo ali, Jairão? Dançando, dançando hoje? Eu dancei, não. Eu dancei, dancei. Boa tarde, Nicolmé, sou a Elton do Bairro Grande do Queza. Tenho orgulho de ser seu amigo. Todos vocês trabalham bem demais. Na melhor, no horário do almoço, está ligadinho no Balanjo Geral. É, acho que é na melhor, ó. Na melhor, no horário do almoço, está ligadinho no Balanjo Geral. Entendi. O Aelton é nosso amigo de infância, esse é fera. Mais velho que eu, claro, né? Ó, aí sim, hein? Boa tarde, Nico. Assista o seu programa daqui do Toflatone e também de Alcobaça. Visitei aí o Pico da Bituruna no domingo à tarde. Esse sou eu, meu filho, João Gabriel. Sou muito seu fã. Você faz um bom trabalho de informação. Obrigado aí, Antônio Carlos. O filho, João Gabriel, tomou uma aguinha de coco. Ela é de Alcobaça. Quando a gente for ao Cobáça, Jairão, já tem uma hospedagem e alimentação garantida. Vamos almoçar na casa dele e jantar. Quando a gente está na praia, a gente não almoça e janta não, né? Só come as coisas que tem lá na praia. Não, mas ele vai bancar a gente lá, ué. É! Ó, meu amigo Antônio Carlos. Nós somos amigos, né, não, Antônio Carlos? Tamo junto, fi. Não esquece de me seguir no Instagram e mandar a localização da sua casa, hein, não. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou eu, Eunice de Toflatone Centro. Gostaria que você mandasse o alô para o Saulo Castro, meu filho que fez aniversário ontem. Obrigada. Saulo Castro, um beijo no seu coração. Parabéns à mamãe Eunice Castro. Falando em Saulo, logo mais, Saulo Bernardo, o campeão de audiência. Comandando o MGE Corp, 6,55. Boa tarde, queridos telespectadores. A Dani agora tá, né, queridos telespectadores. Hoje vem a público pra parabenizar nosso querido colega de redação, Léo Porto. Isso é o Léo? Rapaz, eu nunca tinha... O Léo até é bonito, eu não tinha reparado, não. É de lado, ele é bonito. Olha que gracinha. Vamos lá. Parabenizar nosso querido colega de redação, Léo Porto. Mais conhecido como aquele que tá de férias, olha lá. Mesmo de férias, eu não poderia esquecer dele. Léo, desejamos a você tudo de melhor nesse mundo. Que você tenha saúde, paz, riqueza de espírito e financeira. Continue sempre a ser essa pessoa animada e cheia de boas energias que é. Feliz aniversário e aproveite bem suas férias. Abraço. Ô, mano, obrigado, mano. Aí, ó. Léo Porto, aniversariante do dia. Aí, Dani, brilhou, hein? O Léo tá de férias, hein, rapaz? Léo Porto tá de férias. É, esse Léo Porto tá de férias, é. Deve tá lá assistindo, sendo parabenizado aqui ao vivo. É, Léo. Dá notícia, Léo. Próxima. Boa tarde, Nico. Estão ligadinho aqui. Manda um abraço pra minha mãe, a dona Cecília, aqui no Recanto dos Sonhos. É, Delvan. Olha a alegria do homem que tá de contrato renovado lá, Lamonier. Hein? Ah, hã? É, ué, aumenta, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Ozeias, de Laginha, Minas Gerais. Fala, Ozeias. Quem ganha por renovar esse seu contrato são os telespectadores. Parabéns, você é o cara do BG. A cara do BG. Valeu, Ozeias. Tamo junto. Ele tá fazendo menção aí. Não sei que perdoa a abertura, eu avisei aqui, ó. Contrato renovado pra mais uma temporada. Ih, põe aí, Gabigol, aquele negócio. Ih, rá. Como é que faz aquilo? Não sei fazer. Ih, rá. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Estamos ligadinho no Melhor BG. Manda um abraço pra nós aqui em Patiga, bairro Betânia. Nildo Davi, Elda Foto, Sula e Nildo. Vamos almoçar toda hora. Ele é o atleticano, não é? O atleticano vai dar galo contra o América. Ele é que vai me responder. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Sou o Farlete do Bom Jardim. Ou Farlete, Farlete do Bom Jardim. E Patiga. Estamos ligados em vocês. Manda um beijo pra minha mãe, Lucilene, e meu padraço, Antônio Aleixo. Um beijo pra sua mamãe, dona Lucilene, e seu padraço, Antônio Aleixo. Daqui a pouquinho tem mais mensagem, né, Jairão? O GA tá vetando minhas mensagens de parabéns pela renovação do contrato aí, né? Eu não gosto quando é o GA que tá aí, não. Hã? Olha, eles falaram que ninguém tá mandando mensagem falando da renovação do contrato, não. Quem? O povo não gostou? Não. Tá falando pra eu perguntar pra você de casa se você gostou ou não gostou. Eu vou fazer diferente. Você gostou? Não, começar por você não, que é muito pesado. Você gostou, Jairão? Nossa, Deus. Jairão. Falou que não. Você gostou, País, da renovação? Não. Nossa, Deus. Lá em cima, dois. Ô, Felipe, você gostou, Felipe? É claro que eu gostei. Ele falou. Dois a um. Dois a um. É... Ô, Sabu Gosa, gostou? Gostei, gostei. Bem tímido, mas gostou. Ô, Valber. Tamo junto. Três a dois. Já virei. Tá junto com o quê? É... Ô, GA. Sim. Dá-me gol. Olha, bicho. Trairagem. Quatro a três. Nossa, Deus. É, Lamonier. Cuidado que você vai fazer, tá? Você gostou, Lamonier, da renovação? Eu vou pro intervalo antes que eles virem o jogo. Ah, é a Panterinha aí, Panterinha? Chamou a Buqueque Júnior pra votar que ele tem peso dois. Você de casa me ajuda aqui.